Música Olá, seja bem-vindo ao 3ª Dimensão. Hoje mostramos o Angra Sunset, um concerto de música eletrónica ao Porto Sol. A iniciativa é da responsabilidade da Câmara Municipal e abriu o último dia das comemorações do aniversário da cidade de Angra. Música 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 A freguesia de Santa Luzia vai inaugurar um skatepark. O objetivo do novo espaço é criar um local onde os praticantes de skate possam desenvolver as suas capacidades. A aventura está marcada para o dia 30 de agosto a partir das 16h30 e tem como convidados as bandas Mufasa e Escapatória. Música As sessões de cinema estão de volta ao pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos. Não perca a exibição do filme Missão Impossível Nação Secreta entre os dias 3 e 7 de setembro. Saiba mais informações no website do município em www.cmah.pt Música Marcamos assim o ponto final no programa de hoje. Acompanhe o nosso trabalho em azorstv.com e o meu canal 124432. Nós voltamos amanhã. Até lá. Fique bem. Música